Dias Araújo Levantamento do Ricardo Luz Virou a arboleda Sobra Gol Fernandinho Marca Para o Ramalhão Ronaldo aí Chega, bate pro gol Subiu muito a bola do Ronaldo No início Sobrou Vai bater, tocou pro Hernandes Na trave A bola Alta batida pelo Daniel Alves Que bola Que bola Meio, Pablo Marcadíssimo Desviou a bola Escanteio Hernandes batia pro gol Bem na esquerda aqui para o Marlon Levantou Gol Chegou Chegou o Garret Rolava pra dentro Tiago Volpe Quase que o Dudu Vieira faz mais um E o árbitro pediu a bola pra encerrar o primeiro tempo aqui no Bruno Para crescer por esse setor aí Vamos ver como é que se desenvolve o time do São Paulo no segundo tempo O Dudu Tentativa, tabela lá pelo meio Olha que jogada E ele manda a bola pra fora Que costurada legal do São Paulo Tava lá pela esquerda Tava lá pela esquerda A bola foi tocada pro Reinaldo Agora Tietê Vitor Bueno Opa Autorizar Tá valendo Daniel Alves bate a bola Desviou Gol Do São Paulo Daniel Alves Meteu lá dentro De primeira pro Everton Fernando Henrique Bela jogada do Pato Meteu pra área Pablo A bola bate no Rodrigo E vai pra escanteio E vai pra escanteio